O que é a Lua Cheia? Uma mostra de arte inusitada, que mesclou a exibição de vídeos com a bela arquitetura antiga do prédio onde o Cuca está instalado. Seis vídeos sendo apresentados aqui hoje. Então esses seis vídeos têm essa proposta, onde a linguagem efêmera do vídeo, que é uma linguagem efêmera, é uma linguagem fugaz, ela está dialogando com a linguagem da arquitetura, que é, segundo Peter Greenway, arquitetura, um cineasta inglês, ele diz que a arquitetura é a mais pública e menos perecível das artes. Então, na verdade, o vídeo, ao contrário, é uma linguagem bem efêmera, no caso você apaga, você desliga um aparelho, de repente essa imagem digital, ela deixa de existir, ela só existe quando o aparelho está ligado. Seis vídeos, de autoria dos artistas visuais André Murillo, da Colômbia, Drica Rocha, Melquia de Zaraújo, Williams Martins, Aida Vitória e Grupo Elétrico, representado pela artista Doroteia Bastos, participaram da mostra. Respondo pela primeira vez, Aida Vitória, que levou o videoarte intitulado Mar, projetado na cúpula do Museu Regional de Arte, disse da importância desse tipo de evento para quem está iniciando a carreira. Ainda está caindo a ficha, né? Porque, não sei, eu acho muito importante, estou meio nervosa com isso, eu acho muito importante para mim, talvez isso me motive a criar muito mais vídeos, certo? E que as pessoas passem a valorizar isso, a criatividade e a relação da imagem com o som. Enfim, basicamente, eu sempre faço isso, todas as madrugadas, a minha diversão é fazer videoarte. Doroteia Bastos, que juntamente com o Grupo Elétrico expôs a obra Água Viva, projetada sobre o palco do Teatro de Arena do Cuca, falou sobre a criação do vídeo, que levou figurinos de época para debaixo d'água. Ela destacou que o projeto é uma forma de dar visibilidade a um tipo de modalidade artística ainda pouco conhecida pelo público local. Eu acho fantástico a ideia de Vitor trazer isso, ser o curador dessa mostra. Eu acho que é importante para as pessoas conhecerem, muita gente não conhece a questão da videoarte, algumas pessoas já conhecem, mas não tiveram oportunidade de ver, de estar acompanhando uma mostra. E da forma como foi feita, eu estou achando muito bacana. Eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo. Essa ideia partiu de uma pesquisa, que é da Performer, que está no vídeo, que é a Carolina Frihani, que ela faz uma pesquisa a respeito de uma artista do século XIX, que é a Loy Filler, e ela faz essa pesquisa a partir dos figurinos. E essa artista, ela trabalhava em palcos, em ruas, e ela trouxe isso para o subaquático, tanto que a gente chamava primeiro esse experimento de experimento subaquático, para ver essa questão da pesquisa do figurino embaixo d'água. E aí a gente trouxe toda essa composição da água viva dessa Performer. De acordo com a assessora de cultura do CUCA, Selma Soares de Oliveira, a ideia de criar o projeto Lua Cheia surgiu a partir da necessidade de mostrar a produção dos alunos que participam das oficinas de arte oferecidas pelo centro, e também com o intuito de formar plateia. A ideia é proporcionar à comunidade um evento de qualidade, ligado à arte, e que a gente possa estar trabalhando com o público interno, os alunos, seminários de música, das oficinas de dança, de teatro, fazendo uma relação de todas as artes, de todas as áreas, e também o público-alvo que é a comunidade, a aberta comunidade. O público que assistiu às exibições aprovou a iniciativa, e mais ainda, a ideia de realizar o evento durante as belas noites de lua da cidade de Feira de Santana. Nunca tinha visto arte, exposições de arte, usando essas tecnologias, aproveitando a tecnologia, dar espaço para essas coisas, mas muito bem aproveitado e bem inovadoras as ideias. É a primeira vez que minha filha participa desse projeto, e quando ela mostrou para mim, fez uma mostra do trabalho dela, eu fiquei encantada, porque eu não imaginava que poderia fazer de uma forma artística, e apresentar em determinados lugares, assim, como aqui nas paredes do centro cultural. Então eu gostei muito, achei muito bonito, muito interessante. Legenda Adriana Zanotto